Derruba que é furacão! Ah, eu precisava tanto de carinho Há tanto tempo estava sozinho Você mudou o meu destino, me encheu de abraços Ah, meu coração ficou feliz porque Me esperava encontrar você Um outro alguém me abandonou e me deixou em pedaços E pra completar, me deixou por outra boca sem ter nada a ver Fiquei conto, abobalhado, tentando entender Você mudou o meu destino, preencheu o espaço Caí no seu laço Tu, 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 meu coração estava tendo acelerado Tu, 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 meu coração Outra vez apaixonado Tu, 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 meu coração batendo acelerado Tu, 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 meu coração Outra vez apaixonado Eu precisava tanto de carinho Há tanto tempo estava sozinho Você mudou o meu destino, me encheu de abraços Tu, 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 meu coração Ah, meu coração ficou feliz porque Me esperava encontrar você Um outro alguém me abandonou e me deixou em pedaços E pra completar, me deixou por outra boca sem ter nada a ver Fiquei conto, abobalhado, tentando entender Você mudou o meu destino, me encheu o espaço Caí no seu laço Tu, 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 meu coração estava tendo acelerado Tu, 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 meu coração Outra vez apaixonado Tu, 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 meu coração estava tendo acelerado Tu, 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 meu coração Outra vez apaixonado Tu, 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 meu coração Batendo acelerado Tu, 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 meu coração Outra vez apaixonado Tu, 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 meu coração Estava tendo acelerado Tu, 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 meu coração Outra vez apaixonado Porra, furacão Porra, furacão Abalando tudo Então, Prêmio Sul Para, furacão Outra vez apaixonado